Questão 16, CMC, prova 2020, sexto ano. Uma bola de futebol pode ser representada por um poliedro convexo, cujo nome é icosaedro truncado. Esse poliedro é constituído de 20 faces agonais e 12 faces pentagonais, cujos lados são todos congruentes entre si. Uma possível planificação desse sólido é ilustrada a seguir. Aqui daí a gente tem a planificação do sólido, né? A planificação é como se a gente abrisse todo o sólido, tá pessoal, e separasse aí as faces dele, né? Aqui daí a gente tem essa planificação, tá? Isso aqui tá com alguns pontinhos, pessoal, porque eu tirei foto, né, alguns pontinhos aqui, porque eu tirei uma foto da prova pra poder colar aqui, pra gente poder resolver a questão que eu enunciado, tá? Me perdoem por isso, editar tudo isso aqui, ia dar bastante trabalho, ia dar tempo de fazer isso aqui pra postar a questão logo, tá? Beleza? Enfim, seguindo aqui daí, né, a leitura, olha só. Olha só, sabendo-se que nesse poliedro convexo o número de vértices é 2 terços do número de arestas, é incorreto afirmar. Incorreto afirmar. Incorreto afirmar que... Galera, por que eu frisei tanto incorreto? Porque talvez tenha tido gente aí, né, que foi procurar a correta, achou rapidamente e já passou pra frente. Galera, essa questão aqui, ela pediu a incorreta, ou seja, ela tá pedindo a que não é verdadeira. Cuidado com esse tipo de questão, viu, galera? Espero que ninguém aí tenha perdido a questão por causa disso, tá? Enfim, seguindo aqui daí, então, galera, o que a gente pode fazer aqui, né? A maneira mais rápida, mais eficaz da gente resolver essa questão aqui é fazendo um joguinho aí com as alternativas, tá bom, pessoal? Vendo aí quem é falso, quem é verdadeiro, tá? E é isso que a gente vai fazer. Então, saca só, vou voltar aqui, né? Vejam que aqui, o problema, ele fala que esse poliedro, né, poliedros são sólidos, tá bom, pessoal? O problema aqui até fala que é um sólido referente a uma bola de futebol, a gente consegue imaginar isso facilmente, né? Mas o problema aqui fala que ele tem 20 faces hexagonais, tá? Hexagonais são hexágonos, 20 faces que tem 6 lados, e 12 faces pentagonais, ou seja, 12 faces que tem 5 lados, né? Beleza? Cujos lados são todos congruentes entre si, ou seja, as medidas dos lados são todas iguais. Congruentes é tipo igual na geometria, tá bom, galera? Enfim, então, a primeira informação que eu consigo tirar daqui é que esse sólido aqui, ele tem, pessoal, um total de 20 mais 12 faces, né? Afinal, são 20 hexagonais e 12 pentagonais, então, se eu somar aqui 20 mais 12, isso aqui dá aí um total de 32 faces, beleza, galera? 32 faces no total, né? Então, já vou anotar isso aqui, ó, 32 faces, beleza, galera? Certo? Aí, vamos ver aqui, ó, outra dica aqui que o problema dá, né? É que o número de vértices é 2 terços do número de arestas. O que significa isso, pessoal? É que se eu pegar o número de arestas e dividir ele em três partes iguais, duas delas, duas dessas partes são referentes aí ao número de vértices, tá bom? Então, olha só, eu vou colocar aqui daí, né, arestas eu não sei quantas são, eu vou chamar aqui de A, tá bom, galera? Então, aqui daí eu vou ter A arestas, A de arestas, tá? Claro que aqui daí, né, eu tô colocando uma letrinha só pra ficar intuitivo aqui, pra gente conseguir pensar em cima disso, tá bom? Mas é um número, beleza? Então, aqui daí a gente tem A arestas, certo? E o número de vértices é 2 terços de A, tá? Que é uma parte desse A. Então, ó, o número de vértices aqui que eu vou chamar de V, né? Esse V aqui, pessoal, ele é calculado como sendo 2 terços de A, tá bom, galera? Beleza? 2 terços de A aqui, então. E agora, conforme eu falei, a gente vai fazer aí um joguinho com as alternativas, tá, pessoal? Então, vamos lá analisar aí a alternativa de letra A aqui, ó. O Icozaedro truncado possui 60 vértices e 90 arestas. Bom, 60 vértices e 90 arestas, primeiro teste que a gente tem que fazer aqui, né, galera? O problema fala aqui, né, ele já nos disse que o número de vértices é 2 terços do número de arestas. Então, eu vou simplesmente pegar aqui daí, né, e eu vou verificar se esse 60 aqui, né, que é o número de vértices, ele é mesmo 2 terços do número de arestas, que é 90. Então, eu vou fazer isso aqui, olha só. Vamos pegar aqui e calcular 2 terços de 90, beleza? Ó, 2 terços de 90, né, palavrinha D aqui, ó, deixa eu aproximar um pouquinho, pessoal. Palavrinha D aqui é multiplicação, né, certo? Então, é 90 vezes 2 terços. Regrinha do D, não sei como é que vocês usam aí, se de repente vocês fazem diferente, né, portanto, é que a gente fazia o cálculo correto, ó. Então, vamos lá, ó, pra eu calcular isso aqui, 90 dividido por 3, 9 dividido por 3 dá 3, então, 90 dividido por 3 dá 30. Aí, 30 vezes 2 dá 60, né, beleza, pessoal? 30 vezes 2 dá 60. Beleza, olha só, aqui fala que são 60 vértices, né, 90 arestas, maravilha, né, até aqui tá tudo ok. No entanto, pessoal, eu preciso ver ainda se esse aqui é realmente o número de arestas e vértices aqui do meu icosaedo truncado, né. E aqui vocês têm que tomar cuidado com uma coisa, né, galera? Deixa eu voltar aqui pra planificação. É muito intuitivo, é muito sedutor vocês saírem contando aqui o número de arestas que a gente tem no total aqui nos polígrados, né, pegar e contar aqui e ver se tem isso mesmo. Galera, não cometam esse erro aí, tá? Por que isso aqui é um erro? Porque na hora que a gente monta o sólido, que a gente fecha ele a partir da planificação, vão ter várias arestas que vão estar se sobrepondo uma sobre a outra. E quando elas se sobrepõem, tá, galera, quando essas arestas se sobrepõem, a gente vai ter daí somente uma aresta. Então, isso aqui é errado, eu não posso sair contando aqui o número de arestas, beleza? Tá, mas como é que eu vou fazer então, professor? Eu vou fazer o seguinte, ó, galera, eu vou usar a relaçãozinha de Euler, tá, que é super recorrente aí nas provas aí dos colégios militares, tá, que é essa relaçãozinha aqui, ó, quando a gente tem um poliedro, a gente sabe que vale aqui pra gente, a relação V mais F é igual a A mais 2, tá bom? Ou seja, somando isso aqui, o número de vértices com o número de faces, isso aqui é igual ao número de arestas mais 2, beleza? E agora eu vou verificar aqui se esse poliedro aqui, né, se essas informações que a gente tem, elas cabem aqui, elas fazem essa igualdade ser verdadeira. Se fizerem, então beleza, então é porque tá tudo ok, né? Então, vamos ver, pessoal, olha só, esse 60 aqui é o número de vértices, né, que eu chamei de V ali, né, tá bom? O 90 aqui daí vai ser o número de arestas e vamos ver se isso aqui fecha, né, olha só. O número de vértices aqui daí é 60, mais o número de faces que a gente sabe são 32, né, 32 faces é o F, tá bom? 60 mais 32, isso aqui daí é igual ao número de arestas que é 60, né, galera? Opa, é 90, desculpa, o número de arestas aqui é 90, né, claro, 90 mais 2. Agora vamos ver se isso aqui é verdade, galera, 60 mais 32, pessoal, 60 mais 30 dá 90, né? Só que daí não é 30, é 32, então tem que botar mais 2, portanto 92, ó. E aqui desse lado aqui daí, ó, 90 mais 2 também dá 92. Então, pessoal, como esses dois valores aqui, eles são iguais, né, eles satisfazem aqui a relação de Euler, então é verdade aqui essa primeira letra A, né, essa primeira proposição aqui. Então, marcamos a letra A? Não, o problema pediu a incorreta, então a letra A, ela já está fora, né, pessoal, por quê? Porque ela é verdade, né, então tá fora a letra A. Vamos ver a letra B aqui, ó. Se cada aresta medisse 8 centímetros, a soma das medidas de todas as arestas alinhadas seria 7,2 metros. Pessoal, eu posso simplesmente aqui, né, pegar esses 8 centímetros, que é a medida de cada uma delas, e multiplicar por 90, que é o número de arestas aqui, e ver se dá isso mesmo, né? Se eu fizer essa conta aqui, eu vou verificar se ela está correta ou não. Mas como é um cálculo que vai demandar um pouquinho mais de tempo, e as demais alternativas estão mais simples, eu vou verificar primeiro as outras, tá? Olha só, a letra C aqui daí, ó. O icosaedro truncado possui 32 faces no total. Sim, a gente já viu isso, né, 20 mais 12 lá, né, deu 32 faces, então a letra C também é verdadeira, tá fora. A letra D aqui daí, tá falando que a diferença entre o número de arestas e de faces do icosaedro truncado é 60. Bom, diferença entre o número de arestas e faces, né? A gente já calculou ali, né, pessoal, a gente já conseguiu da letra A, que o número de arestas aqui daí, ó, o número de arestas é 90, deixa eu até colocar aqui, ó, o número de arestas é 90, e que o número de vértices aqui é igual a 60, né? Ó, a gente fez esse cálculo aqui, né? E o problema que ele tá dizendo, a letra D tá dizendo, que a diferença entre o número de arestas e o número de faces é igual a 60. O que é a diferença? É um menos o outro, o primeiro menos o segundo. Então, o que eu tenho que fazer aqui, pessoal, é fazer isso aqui, ó, vamos lá. Colocar aqui, é fazer o número de arestas, que é 90, menos o número de faces, que é 32, certo? Beleza? Eu não sei por que que eu dei um destaque aqui pro vértice, eu não vou usar ele, mas não tem problema, tá, galera? Aqui, no caso, a minha diferença, né, entre o número de arestas e o número de faces, que é 90 menos 32, beleza? Se eu fizer aqui daí 90 menos 32, isso aqui vai ficar o quê, ó, 90 menos 32, 0 menos 2 não dá, empresta o 9 aqui que fica 8, vem 1 pra cá, 10 menos 2 dá 8, e 8 menos 3 dá 5. Opa, essa diferença aqui daí é 58 e não 60, como o problema que falou, né, como a letra D falou. Então, tá fora, ela é a incorreta que a gente estava buscando, né, pessoal? A alternativa correta aqui daí, então, da questão, que na verdade é a incorreta, né, tá certa, mas tá errada, é a alternativa aqui daí, então, portanto, de letra D.